E um assunto sério, eu chamo sua atenção, quase todos os dias vemos nos noticiários violência entre casais, brigas que podem levar até a morte ou desenvolver uma doença psicológica em ambas as vítimas e tudo pode começar por meio de uma relação abusiva. E é sobre esse assunto que eu recebo o Evaldo Mariano, que é psicoterapeuta de casal e família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Evaldo. Bom dia, Cíntia. Bom dia aos telespectadores do programa Manhã Vitoriosa. E vamos falar desse tema, que é muito recorrente, que são as relações afetivas. Evaldo, como identificar uma relação abusiva? Então, a gente precisa entender primeiramente, Cíntia, que existem relações que acontecem independente de gênero, questão sexual, orientação sexual, classe social. A orientação, a relação abusiva, ela está em todas as sociedades. E aí é interessante observar alguns comportamentos, como, por exemplo, a manipulação, a questão das violências que são ditas, violências verbais, a agressão, agressão física. Então, desde o empurrão. E isso acontece também por uma questão de relação de poder. Geralmente, são pessoas aí que podem se sentir muito dependente do outro. E essa dependência emocional, talvez por uma questão financeira, ou outros fatores que podem ocasionar essa dependência, faz com que a pessoa se torne, então, bem característica, sofrer uma relação abusiva. Então, existem várias formas de relação abusiva, né? Começa ali com a violência psicológica, porque muitas pessoas acreditam que é só física, mas muito pelo contrário, então. E é muito importante falar que acontece de uma forma muito sutil, né? A pessoa, de repente, faz algumas críticas, fala da roupa, fala do cabelo, como eu disse, independe de gênero. Então, a gente vê as estatísticas falando mais de homens, mas isso pode acontecer com mulheres também, que podem ser abusivas. E assim, né? A pessoa vai minando a autoestima da outra, né? E é interessante falar que relação abusiva também está muito ligado com uma relação de morde e assopra. Então, ao mesmo tempo que tem características, comportamentos que são ruins, também tem situações que são boas. Então, a pessoa abraça, a pessoa faz carinho. Então, traz uma certa confusão emocional. Como é que é isso? Eu me sinto mal, mas ele também me faz bem. Então, as pessoas que são abusivas, elas colocam a outra também muito numa relação de culpa. A pessoa se sente culpada porque ela acha que é ela que é errada e não o outro. E isso acontece porque tem muitos jogos psicológicos, né? Jogos de manipulação, jogos de poder, jogos de dominação. Exatamente. É o que eu vou te perguntar. Como que a vítima de um relacionamento abusivo se enxerga na relação, as formas de pensar e sentir de uma vítima desse relacionamento? Então, é interessante pensar que, assim, há um processo de despersonalização, né? O abusador, geralmente, ele vai isolando a pessoa do seu meio social, né? Então, é da família, dos amigos, daquelas atividades cotidianas que ela geralmente gosta. Porque esse isolamento é uma maneira de controle. Quanto mais ela conseguir isolar, essa pessoa vai ter mais poder sobre a outra. Então, por isso que eu falo que há um processo de despersonalização. De modo que a pessoa fica muito vulnerável a viver... A gente fala, né? Que a vida existe em várias áreas, né? A área física, da gente fazer atividade física. A área emocional, de cuidar da saúde mental. A área social, de estar com os amigos. E aí, a área familiar, de estar com a família, né? Então, nós, seres humanos, somos compostos de várias áreas. E, geralmente, o abusador, ele faz esse movimento de tirar a pessoa dessas áreas e viver somente o relacionamento. Porque uma vítima, né? Quando ela está sob o abusador, ela é mais fácil de ser controlada. Então, meio que ela aceita essa situação, o abusivo, né? Se aproveita da fragilidade da vítima e que, muitas vezes, se sente dependente dele. Dependente, né? E aí, essa dependência emocional, até é importante a gente falar um pouco de como sair dela. Porque é importante reconhecer, né? A gente tem que estar num relacionamento que faz sentido. Um relacionamento que aumenta a nossa potência. Um relacionamento que nos empodera para ser uma pessoa melhor. E, assim, é muito importante, eu falo isso para os meus alunos, para os meus pacientes também, que, assim, é um bom termômetro para isso, é o coração. Porque a gente sente, né? É a intuição. A gente observar que a gente não tem que estar numa relação que faz mal, né? Se está fazendo mal, se está prejudicando a sua saúde mental, é muito importante procurar ajuda e tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Certo. Vamos ressaltar, se não buscar ajuda, se continuar permitindo essa situação, são várias consequências e graves. Exatamente. Um ponto que você trouxe é uma palavra muito específica, que é essa, né? Saber colocar limites, né? A gente precisa aprender a colocar o limite, falar não, porque fica uma situação muito permissiva, a pessoa se torna muito submissa, né? A esse contexto de jogos psicológicos, de tortura, de xingamentos, de sofrimento. Então, por isso que aprender a falar não, que é uma dificuldade da grande maioria das pessoas, porque a gente aprende, né? Que a gente tem que falar sim, que a gente tem que ser bonzinho sempre. E o limite é uma forma também da gente se cuidar. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Com certeza nós vamos voltar a falar sobre esse tema, que é muito importante. Obrigada, Evaldo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada, Evaldo.